Olá a todos, sejam bem-vindos de novo ao canal Vasculhar por Cá. Neste vídeo vamos falar de uma das figuras mais queridas da música portuguesa. Marco Paulo, o cantor que nos tem acompanhado com a sua voz inconfundível ao longo dos anos, está a passar por uma fase complicada da sua vida. Infelizmente, Marco Paulo está a lutar contra o cancro no fígado, o quarto da sua vida e desta vez a batalha tem sido muito mais difícil. Neste vídeo vamos contar tudo sobre o estado de saúde do cantor, as suas palavras emocionantes e como ele tem enfrentado esta fase dura para já que está a atravessar. Marco Paulo, que já sobreviveu a três tipos de cancro, está a enfrentar uma nova luta, desta vez contra um cancro no fígado. Os tratamentos, que até agora hoje estão a vencer estas batalhas, já não estão a ter o mesmo efeito. Numa entrevista recente, a uma publicação semanal, o cantor falou abertamente sobre as dificuldades que está a passar e como é que ele está a lidar com esta situação, revelando que o tratamento teve de ser alterado. Está previsto fazer quimioterapia. Tivemos de mudar o tratamento, já não estava a bater certo, segundo a palavra gelo. Marco Paulo admite que esta doença é imprevisível, mas o que mais o preocupa é o facto de nunca saber como vai acordar no dia seguinte. Segundo palavras gelo, hoje estou bem, mas daqui por um bocado já não sei. Palavras fortes que nos fazem refletir sobre a fragilidade da vida, mesmo sendo um cantor famoso. E como não podia deixar de ser, a emoção de Marco Paulo transborda quando fala sobre a vida e as pessoas que ama. Choro porque gosto muito de viver, são as palavras gelo. Nunca sei o dia da manhã que confessou. São palavras que tocam o coração de cada um e nos fazem perceber a profundidade desta luta que é a luta contra o cancro. Recentemente, Marco Paulo tomou uma decisão radical para proteger o seu afilhado, Marco António Coelho, que chama de filho que nunca tive. Numa entrevista a uma publicação semanal, o cantor revelou que já fez o testamento e organizou tudo para garantir que as pessoas que sempre estiveram ao seu lado estejam protegidas. Apesar das dificuldades nem toda a tristeza, na última semana, por exemplo, Marco Paulo recebeu a visita da sua grande amiga, Sinha Jardim, que partilhou nas redes sociais que Marco Paulo estava a sentir-se um pouco melhor. Sinha Jardim disse mesmo, hoje vim visitar o meu amigo Marco Paulo, está melhor e manda beijinhos para todos. Escreveu ela na legenda de uma foto ao lado do cantor, uma notícia que nos dá uma pequena luz de esperança. É importante lembrar que esta não é a primeira vez que Marco Paulo enfrenta um desafio de saúde. A primeira batalha contra o cancro foi em 1996, quando tinha 51 anos, com um diagnóstico de cancro no abdômen. Anos depois, em 2020, foi diagnosticado com cancro na mama e mais tarde com cancro no pulmão. Agora, em 2023, ele enfrenta este novo desafio com a mesma coragem e força. De lembrar que estamos em 2024 e eu continuo a fazer os tratamentos, mas cada vez com muito mais dificuldade. Marco Paulo está em sérias dificuldades e bastante fraco. Apesar de ser um exemplo de resiliência e amor à vida, Marco Paulo já venceu estas três batalhas contra o cancro e, apesar de todas as dificuldades, nunca desistiu do lutário. Neste momento, os fãs e amigos e familiares mantêm a esperança de que ele consiga ultrapassar mais este obstáculo. Nós próprios torcemos e rezamos para que ele consiga mesmo. Vamos continuar a acompanhar de perto a sua recuperação e enviar toda a nossa força e carinho. Se assistiu o vídeo até aqui, deixe nos comentários a frase Força, Marco Paulo, nós estamos aqui a torcer por ti. Desta forma, vou saber que você assistiu o vídeo até ao fim e deixarei um coraçãozinho no seu comentário. E terminamos por aqui o nosso vídeo sem antes pedir a vocês para subscreverem o canal, deixarem o vosso like e considero apoiar o nosso trabalho. Eu estou de volta no próximo vídeo. Conto consigo. Até lá!